É de beautiful tonight Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, depois de muitos pedidos, muita gente pedindo Eu vou trazer aí um vídeo falando sobre atualização Crossfire 2.0 Essa atualização foi anunciada aí e muita gente tava pedindo que eu fizesse um vídeo comentando O que eu achava, enfim, tô trazendo aqui hoje Já quero pedir desculpa a vocês aqui pela minha voz Eu acho que vocês vão perceber aí que eu tô meio que fanho, tá ligado? É porque eu tô gripado, cara, então eu tô com o nariz estupido aí E aí tá essa fala de Traveco Manso, tá ligado? Aí te estourou uma bomba aqui Mas enfim rapaziada, essa atualização aí Crossfire 2.0, cara Aí a galera soltou um spoiler aí de como ela vai ser Soltou um spoiler não, soltou tudo Eu creio que seja tudo, né? No dia 15 de junho, cara, eles anunciaram aí tudo que chegar As armas, os mapas que vai chegar aí com a versão 2.0 E cara, tem muita gente que tem dúvida, tá ligado? Então eu vou tentar esclarecer todas as dúvidas nesse vídeo aqui Mas mano, a atualização só vai chegar mesmo aí, cara No dia 1 de julho Essa data é oficial, no dia 1 de julho aí o nosso CF já vai, mano Já vai ter a atualização que nós fazemos 2.0 Rapaziada, como o gameplay de fundo aí, velho Vocês estão vendo o próprio, mano O próprio, cara, o próprio CF 2.0 Eu entrei aí no CF China Eu já queria agradecer aí o mano Magnat e o mano Pedro Que foi quem me ajudaram Eu entrei no CF China, cara Lá, pra quem não sabe, já chegou a atualização do Crossfire 2.0 E eu entrei, mano, e gravei mostrando os mapas pra vocês Eu gravei 3 mapas, que é os que vão chegar aqui no Crossfire AL O mapa é Egito aí, como vocês estão vendo E eu gravei também navio e viúva negra, mano Rapaziada, nesse vídeo Eu vou dar meio que minha ideia geral Sobre toda essa atualização, tá ligado? Eu não vou sair falando coisa uma por uma E especificando cada coisa, tá ligado? Eu não vou fazer isso Eu vou deixar pra fazer isso No vídeo, quando a atualização sair Que eu vou fazer um vídeo da atualização bem diferente Bem mais trabalhado Falando sobre cada coisa Mas aqui eu vou dar minha opinião geral Vamos começar aí pelo CF 2.0, né cara Um negócio que, mano, eu me lembro que Há um tempo atrás começou a galera a falar sobre Crossfire 2.0 Eu achava até que era zoação, tá ligado? E terminou que, mano, o bagulho é real, véi Cara, o CF 2.0 é nada mais, nada menos que Tipo, uma evolução gráfica Tipo, dos personagens e dos mapas do jogo, tá ligado? É só isso Tinha muita gente com dúvida Falando que, perguntando se ia mudar a jogabilidade Falando que ia mudar tal coisa, tal coisa Não, cara Vai mudar só gráfico O gráfico dos mapas e o gráfico dos personagens Talvez o gráfico das armas Cara, só isso Não muda a jogabilidade Ó, pra quem não sabe O nosso CF é o terceiro CF De todos os CFs A receber o Crossfire 2.0 Até agora Os CFs que tem CF 2.0 é o CF China E o CF Vietnam Tem uma proposta aí Pra colocarem no CF Filipinas Mas a data não tá definida Mas o nosso, vamos dizer É o terceiro CF que chegou aí O Crossfire 2.0 Então, mano, a gente pode dizer Que a gente é meio que privilegiado No bagulho, tá ligado? E quando essa atualização foi anunciada Muitas perguntas como tipo Estrante Será que meu PC vai rodar? Estrante Eu vou ter que criar uma conta nova pra jogar? Estrante Mano, eu acho que vai mudar muito A jogabilidade do jogo Eu vou estranhar Mano, ó Eu vou responder uma por uma aqui Sobre a jogabilidade do jogo Não vai mudar É como eu disse Muda somente gráficos, véi A jogabilidade é a mesma Você não vai estrear Você pode estrear alguma coisa Porque mudou Gráfico, tá ligado? Mas, véi A jogabilidade é a mesma Com o tempo você já se acostuma Sobre criar uma conta nova Não Você não vai ter que criar uma conta nova Cara, esse CF 2.0 é simples É como se fosse uma atualização qualquer Do Crossfire A partir do dia 1 Você vai abrir o launcher do seu Crossfire Você vai botar lá Jogar Ele vai atualizar Quando você entrar Você já tá com o CF 2.0, cara Não precisa você criar conta Não precisa você baixar outro Crossfire Que nem a galera tava dizendo Mano, vai ter que baixar outro Crossfire Não, véi É só você Entrar no seu CF Que ele vai atualizar automaticamente Não precisa baixar outro CF nenhum Você já vai jogar CF 2.0 Nos mapas disponíveis, tá ligado? A outra dúvida É sobre Estrante Será que meu PC vai rodar ou não? Essa aí é a que mais a galera tá fazendo, mano Velho Como vocês estão vendo aí Que eu tô mostrando os mapas Vocês podem ver que tem uma Eu dou ESC Ele tem uma barrinha Que eu comando, tá ligado? Eu posso mudar da qualidade 1 Até a qualidade 5 Vocês podem ver na gameplay Eu vou subindo gradativamente, tá ligado? Eu mostro a qualidade 1 Qualidade 2 Qualidade 3 E cara Se você colocar na qualidade 1 Fica praticamente a mesma coisa que o CF normal Ainda fica mais bonito Mas cara, não vai abaixar seu FPS Mesmo você que tem FPS baixo Você colocando a qualidade 1 Não vai afetar muito, tá ligado? Porque se for afetar É pouca coisa Agora Você tem um PC ruim, mano E quer jogar na qualidade 5, mano Aí lasca, né irmão? Outra pergunta muito comum É se vai ter CF 2.0 Em todos os mapas, tá ligado? Todos os mapas vão ser renovados Cara A princípio não, tá ligado? Como no Crossfire AL Vai chegar a tua lança vai no dia 1 Só tem 3 mapas disponíveis No Crossfire 2.0 Que é o Navio O Egito E a Viúva Negra Por isso que eu só mostrei aí Na gameplay Esses 3 Mas cara Com o passar do tempo Eles vão adicionando Eu acho que eles vão adicionando Mais mapas, tá ligado? É tanto que no CF China Tem outros mapas além desses Com Disponível com o Crossfire 2.0 E se eu não quiser jogar o CF 2.0 Cara Eu vou ter que Ser obrigado a jogar com o mapa assim? Não, cara Quando você for escolher lá mapas Pelo menos no CF China é assim Quando você vai escolher lá mapas Tem a versão do Egito normal A versão lá Minecraft E tem a versão 2.0 Cara Você escolhe A que você quer jogar Assim como Navio Viúva Todos os mapas Tem a versão padrão Que é a versão normal dele E a versão 2.0 E cara O Crossfire 2.0 Não só melhora gráfico de mapas Mas mano Vai trazer várias outras inovações Como por exemplo Os personagens agora mano Vai trazer o novo visual aí Dos personagens Tá ligado Então não vai ser aquele homo feio Tá ligado Aquele size feio Vai ser os caras mais Mais estalhado no bagulho Tá ligado Foi anunciado também As víboras Cara O que são as víboras? São as personagens VIP A miséria dá chute E joga faca Desculpa eu não ter Mostrado aí a vocês É porque eu não tinha Uma contra o CF China Que tivesse A personagem Mas cara Quando sair oficial Eu vou mostrar a vocês Tá entendendo Ela já tá na pré-venda Cara No site Pra quem quiser adquirir lá É 64 mil Dos EPs E cara A miserável da personagem Dá chute É joga faca Mano O bagulho É zica Cara De considerações finais Eu acho que Sem dúvida Essa é a melhor atualização Uma das melhores Mano Fica na briga De uma das melhores atualizações Porque vai trazer Os Crossfire 2.0 Esse é o principal O cara Tá ligado É o zica Da balada Vai trazer aí As personagens Arma nessa atualização A galera esqueceu Tá ligado E vai vir Arma zica Vai vir um sniper Lá Que ela tem Dois modos De mirar Vai vir 12 Que a bala dela Consegue pegar de longe Vai vir um M4 Que ela tem tipo Dual paint Tá ligado Um do lado Do outro Colado Que nem aqueles caras Quando vão para Faganistão Bota na AK Mano Vai ser zica Eu tô esperando Ansiosamente Pelo dia 1 Beleza Mas rapaziada Foi esse aí o vídeo Se tu gostou Deixa aquele joinha Se eu te deixei informado Deixa teu like Para me ajudar Faz um favor Tu tem um colega Que tá com dúvidas Sobre o CF 2.0 Tá falando besteiras Mano Envia esse vídeo Para ele Ele vai ficar esclarecido Ele vai saber tudo Sobre o CF 2.0 Não se esquece De curtir Minha página no Facebook Que tá aí na descrição Mano Lá eu posto Várias coisas É meu segundo canal Praticamente E é nóis Não se esquece De comentar O que você achou Sobre essa atualização Show E é nóis Falou rapaziada Ui E até mais Valeu papangu